Word, Desistência, Random, Desistência, Modo 5P, Normal, Normal. Não sei nem que que é isso, vambora. Não sei ler em inglês. Nossa, meu carinha é judiado, hein? Depois você cometer se tá bom o áudio do jogo. Se tá alto, se tá baixo, que eu mexo. Mas eu vou usar no celular também. Ah, vai cair. O problema é que esse trem aqui tá em inglês, né? Digamos que eu não sou muito em inglês não, né? Caralho, cadê meu pescoço? Tá aí, eu sento. É isso? Ah, não. Tem tubarão. Puta que pariu. Pega o trem aí. Não é assim que pega, não? Tá. Não é pra sentar, não. Olha lá, tá dentro. Pega esse trem aqui. Aí. Vem aqui pra você ver, rapaz. Vem aqui pra você ver, senão vai tomar uma pitelecada na cabeça. Tá, eu não consigo pegar esse trem aqui, mano. Será que eu consigo... Ah, consigo. Tá. Vou lá perto da ilha, ó. Vou pegar tudo que dá pra pegar, que eu sei que sobrevivência, rapaz. Qualquer coisa tá bem-vinda. Não sei de nada o que tá escrito ali. Opa, alguém seguiu nós aí, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, né, no celularzinho. Su... Wender! Muito bem-vindo, meu querido. Buenos dias para ti nesse sabadito de sobrevivência aqui. Vou pegar... Nossa, tem pano aqui já, mano. Só quer dizer que alguém já veio dessa ilha aqui, já, hein? Nossa, não acho que isso é uma boa coisa, não. Não acho isso muito bom, não. Eu preciso dar um porradão nele. Filha da mãe me ataca, bicho! Porra, qual é? Tá, peguei alguma semente aqui. Cara, esse jogo tá feio, hein? Deixa eu tentar colocar no médio aqui. Será que vai ficar feio? Será que dá pra me bater com a pedra? Acho que não. Deixa eu voltar... Opa! Não, alguém aí endoidou, hein? Alguém endoidou. Prendi no meu barco, né? Eu acho que eu tinha que ter prendido meu barco. Ai, Jesus. Cadê o tubarão? Que... Que trem é esse? Tá, eu acho que... Ah, tá. Eu acho que eu tinha que ter prendido meu barco, né? Eu acho que a caquinha que eu fiz foi essa, né? Vamos de novo. Vamos voltar lá pra ele. Eu acho que meu erro foi não ter prendido o barco. Eu acho que eu... Eu acho que é isso, né? Nossa, meu barco tava lá? Esse é meu barco mesmo? Ah, tem que prender alguma âncora. Ah, ele andando pra trás. Mas o que seria de âncora aqui pra prender, hein? Pra ancorar o barquinho. Será que aquela madeira lá é âncora? Vai dar ré. Agora que o guete não tem ré, bora. Tá, agora o que que a gente pode... Tem uma casinha ali, hein? Não, uma casinha é um barco afundado. Eu tenho que aprender... Ai, coco, 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 coco. O coco é bom, o coco é bom. Tá, como que a gente... Minera, né? Minera não. Grafita? Pode se dizer assim? V... Crafting. Ah... Uh... É no V ou no C? Eu não sei. Tá, C é crafting? Oxe, o Bic apareceu. Calma aí. A gente fez uma faquinha aqui. Ah, é. Não sei se vai ajudar em alguma coisa. Tá, vambora. Como que a gente pode pegar corda? É assim? É. Vamos aprendendo, vamos aprendendo no game. Muita calma nessa hora, hein? Aproveitar uma... Eu tô cheio já, mano. Por que eu jogo item fora? Quero descarcar... Descarcar... Ai, caramba. Eu tenho ouvido as coisas, mano. Tá. Esse aqui não dá pra fazer ainda não. Preciso de... 4 tem esse aqui. Não, mas peguei uma ilhazinha ruim também, hein? Aqui, ó. Tem mais coisas. Vou cortar aqui. Nossa, mãe. Aqui eu consigo 4, hein? Deixa eu pegar outra aqui. Tá. Nossa, daqui a pouco escurece, velho. Se escurecer lascou. Tá. Pra quê que a gente fez corda? Não sei, mas larga ela aí. Acho que vai ser... Bem-vindo em algum momento do jogo. Ah, a gente tinha que fazer uma cabaninha, né? Uma cabaninha... Ai, a corda tem já? 4 palmeiras e 4 pau. 4 palmeiras e 4 pau. A corda já tem ali, já. Eu queria aprender como que eu faço pra mim... jogar fora esses itens aqui, mano. Como que vai pra mim surtar o C, velho? Eu não quero o C, não. Ah, tá. O quê? Vou deixar vocês aqui no cantinho aqui, ó. Fica aqui. Coco, você fica aqui também. Tá, vambora. A gente precisa de palmeiras. Como que pega essas palmeiras? Nossa, eu quero a palmeira só. Eu consigo só pegar a palmeira? Acho que não, hein? Como que eu pego palmeira? É com esse negócio aqui. Bom, vamos pegar primeiro... as madeiras. Preciso de 3 madeiras. A corda ainda... Ai, Jesus. Tem que ser alguma palmeira? Não. Então lascou. 3 madeiras. Ai, daqui eu acho que vai ser só pra fazer corda, né? Mas eu vou pegar também que é bem-vindo. Deixa eu pegar que é bem-vindo. Daqui eu acho que dá pra mim quebrar, hein? Uma hora de... Opa, já upei. Maravilha, pô, menino. Tô me sentindo num Minecraft com o gráfico melhorado aqui. Ai, tô escurecendo, cara. Preciso fazer minha cabuninha. Vou morrer já no primeiro dia. Calmou, calmou, não vou morrer não, vou morrer não. O que seria isso aqui? Ah, pra fazer fogo, fine. Caramba, sabe ler, velho. Tá. Será que eu faço fogo primeiro, galera? Pô, bicho, eu não sei agora, hein? Deixa eu ver o que que eu tô. Bom, tô com um pouco de sede pra falar a verdade no jogo. Vamos pegar mais madeira. Vamos pegar mais madeira. Porque a gente precisa de fazer um fogo e uma cabaninha. A gente precisa de mais madeira. Quatro, seis, sete madeira. Precisei fazer a conta, cara. Ai, tô cheio. Acho que eu jogo fora aqui. Nossa. Calma aí. Deixa eu ver se o item sumiu lá do chão que eu joguei. Se sumiu, lascou. Não, tão aqui. Se tão aqui é um bom sinal. Dá pra me jogar as coisas aqui que não vai... Não vai acontecer nada. Eu vou fazer o fogo. Ah, não. Ué, caramba. Tá fogueira que eu já fiz, já. Tá, preciso fazer a cabana. Como que eu vou fazer... Esse treco, véi? O que que serve esse negócio aqui? O que que serve esse treco? Puta que pariu, lascou, rapaziada. Escureceu aqui. Tá, pelo menos tá numa ilha, né? Eu não sei se vai aparecer algum ser aqui divino, né? Ah, e dá pra fazer fogo. Não acredito. Não acredito. Eu tô me matando pra fazer fogo e dá pra fazer fogo. Nossa, véi. Que pichu. Caramba. Nossa. Que woodling. Não sei nem que que é isso, tá? Fogo a gente tem. Vem você na minha mão. Aprendemos a mexer com o fogo já, rapaz. Vem pra cima do monstro. O joguinho é bonito, hein? Será que eu... Peraí. Não pega a faca. Será que se eu jogar esse coco aqui no chão e quebrar ele com a faca? Ah, eu tô pensando pra frente, né? Mas acho que não dá não, né? Tá, pega. Acho que não dá não. Nossa, que jogo bonito. Tá, não dá. Sabe por que que eu fiz esse trem aqui que não serve pra nada? Esse outro aqui. Só tem minha cabaninha. Madeira a gente tem. A gente precisa de... Penfrond. Penfrond. E como que a gente vai pegar isso? Ai, caramba. Tem um monte de coisa pra fazer. Farm, veículos. Construção. Crafting. Consumo. Ah... Ah... Ah, mas eu já tô no level 1? Não tô, não? Não. Puta, eu já... Dava pra mim... Eu tenho que ocupar pro level 1. Mas como que eu subo pro level 1, gente? Tá, eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Tão as conquistas aqui. A gente construção também, tudo level 2, level 1. Tá, eu não tô nem no level 1, né? Quer dizer... Que bacana, hein? Deixa eu ver se... Eu não sei inglês. Eu vou aproveitar o tradutor aqui no celular rapidinho, rapaziada. Não me julguem, tá? Vamos ver o que tá escrito ali. Drag... Drag... Drag queen. The hat. Nossa, que inglês lindo. Um... Too short. Pie. Howling. Oh, o corinho eu sei falar. Sei o que significa? Não. Mouse? Mouse eu sei. Button. Tá, arraste a jangada para a costa e... Não acredito que eu tenho que fazer alguma coisa na jangada lá, mano. É sério? Que barulho é esse? Oxê. Tô escutando os barulhos, hein? Ai, que susto. É os passarinhos, mano. Tô achando que é algum rato, alguma coisa. Pô, o jogo é de sobrevivência e eu tô ficando com medo no jogo. Pô, o pior é que eu guardei meu bot lá longe, né, mano? Meu Deus, mas que animal. Eu vou esperar um pouco amanhecer, cara, pra falar a verdade. Ah, eu tô vivo, hein? Sai daqui. Eu não tô morto, não. Vai, sai daqui, Suzuru gozada. Deixa eu entender no game aqui enquanto isso, tá? Eu já entendi o que eu tenho que fazer na próxima missão ali. Mas deixa eu entender o trem. Ah, dá pra fazer um knife já maior. Vamos fazer uma tocha. Um martelo. Não, não dá pra fazer ainda não. Não dá pra fazer ainda não. Quero saber como que eu pego essas palmeiras, mano. Deixa eu ver. Não, não, não é com porrada não. Porrada também não... Eu acho que era bom ficar aqui perto, né? Se o jogo for muito de sobrevivência, se eu pular na água agora à noite vai estar muito gelado. Agora se o jogo não for tão simulador eu vou sobreviver, né? Vamos testar? Vamos testar. Vamos lá pro barquinho. A lua cheia. A lua me traiu. Acreditei que era pra valer. A lua me traiu. Não tem nenhum bicho aqui não, né? Que surte à noite só, né? Ai, tá longe. Tá me cheirando bem esse treco aqui, velho. Ai, não tá me cheirando. Ai, não tá me cheirando bem. Eu não vou tomar uma mordidona aqui. Ai, eu vi alguma coisa ali. Sobe, sobe, tá. Ah, eu não tô entendendo. Tá, eu tirei a corda. Tá, eu acho que não é pra me empreender na real o barco, não. É pra mim até na areia lá, né? Mas se for isso deixa eu ir pro lado lá onde eu tava construindo as coisas. Eu acho que vou ter que jogar o barco lá na... Ai, não prende aqui não. Acho que não é pra mim empreender o barco na água. É pra mim empreender o barco na areia, né? Calma aí que a gente vai entendendo o jogo, rapaziada. Não me julgue. Vai dar o fogueirinho, ó. Que coisa linda. Que coisa linda aí, bebê. Dá aquela vorta, porque tinha umas pedrinhas ali. Nossa, rapaz. O bonequinho também. Ai. Ficou preso. Sai daqui, rapaz. Ficou preso, não acredito. Ah, porra, prendi meu barco aqui. Fodeu. Porra, mas tá longe do bagulho. Dá pra empurrar não? Ah, no fim deu certo ali, ó Deu a missão, eu fiz a missão Eu prendi num lugar Onde não era pra prender, eu prendi, né O mais importante é que Deu certo, fiz a missão Eu acho que ele não vai sair dele não Ah, eu não acredito Que eu perdi meu barco, mano Puta que pariu, deixa eu me secar aqui Eita, calma Eu não acredito que eu larguei o barco Nossa, mano Tá Cafeter uma Cafeter um knife Cafeter um knife aqui É outra que tem que fazer, é outra que knife Deixa eu ver aqui É, eu tenho que fazer essa daqui, ó Na carteira bonitona já Tamanho da bicha Tá, deixa eu ver o que é a outra missão aqui Press, write, mouse button Alô Google Tradutor, me ajude Eu vou ficar apelando pro Google Tradutor mesmo Que eu quero jogar e eu não sei inglês Essa josta é inglês Eu entendo mais ou menos ali que tá escrito Mas eu não Como é que eu faço com a caquinha, né Carma aí tá errado É high Highlight Nossa, vai tá errado Tá pra errar Ah Efined Knife Escrevi que nof Recife Ah lá, o Recife eu sei, hein, pô Tá vendo como eu sei inglês Desce o botão direito do mouse pra fixar a receita da faca Ah Acho que é isso Não Ué Entendi nada Calma aí Pressione o botão direito do mouse Vai fixar a receita Ah tá Tem que fixar a receita Ah, já fiz Nossa, o joguinho já tá muito em português, né Que sacanagem o negócio tá em inglês, hein Meu senhor amado Só sei o mouse e o botão ali que tá escrito Porque, né Se um souber isso também, aí Encerra a vida, né Botão esquerdo do mouse Ah sim, alterado Não entendi Pressione o botão esquerdo do mouse Mouse button Ah, no circo Não entendi Não entendi ainda Pressione o botão esquerdo do mouse E para Dentro do mouse de observação Tá, não era isso Eu vim fazer, não Não entendi o que ele quis dizer, não Mas vambora Será que eu vou conseguir pegar essas palmeiras? Acho que não, hein Não entendi o que ele quis dizer, não Pressione o botão esquerdo do mouse Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo Esse pressionou o botão direito do mouse Quer dizer, o botão esquerdo Tá Deixa eu entender o que tá escrito em cima ali Porque eu já fiz a missão de cima Deve tá ligado com a missão de cima ali Ah tá Acho que agora entendi Tá Falei que tava ligado com a missão de cima Será que agora eu já consigo captar a comida lá? Não, não consigo Ah, agora eu acho que dá pra quebrar um pouco, hein Eu tomei o coco já? Ah, eu tomei o coco Tá Não preciso nem abrir Não precisa abrir, não Na real Acho que eu tomei o coco na hora que eu bati nele, né Será que aquela hora que eu bati nele no chão ali abriu? É, eu acho que eu abri ele no chão Agora eu acho que dá pra tomar Ah, moleque Vamos jogar no chão agora ele E vai comer ele porque a gente vai abrir o coco Ai, vem com nós Tamo aprendendo Tamo sobrevivendo, papito Itens captados, sim Tamo sobrevivendo Nossa, moleque Ninguém segura mais o homem aqui Sobrevivente nato Na selva amazônica Peraí, deixa eu ver se a transmissão tá indo Acho que tá Só bugou meu celular mesmo Como é que eu acho que bugou a Twitch no meu celular? Ah, não conseguiu ver os comentários Deixa eu abrir meu canalzinho Tá, vambora Tá, a gente já abriu Aprendeu a tomar o coco E comer o coco Maravilha Tamo ficando como? Tinindo Meu barquinho Meu barquinho tá lá ainda Tá lá ainda Eu só vou ter que ficar abrindo o tradutor aqui, rapaziada Porque assim As missões ali estão tudo em inglês E eu não sei nada em inglês Então A gente vai aprender junto Que o Acrab Quer ver que é o Ah, peraí É aquele bichinho que tava andando aqui, né Tenho certeza que é pra mim matar aquele Caranguejo lá Crab, né Quer ver que tá falando caquinha, mano Espero que ninguém aqui Entenda Inglês Esteja meio assistindo Porque senão vai ser uma coisa Horrorosa Mataram o canguejo Você também pode pressionar Então esquerdo Se agachar É o que eu tentei fazer Aquela hora, né Com a pedra, né Tentei matar com a pedra Será que tem caranguejo à noite aqui Ou só de dia Vem pela costa aqui Que se aparecer algum Vai tá aqui na costa Ih, que trem é esse? Eu tô achando que os caranguejos Só ficam de dia aqui É É É, acho que os caranguejos só ficam de dia aqui Nossa, mas também que noite longa O dia acabou rapidinho Ah, tá acabando O dia voou assim, né Agora a noite Cinco mil horas de duração Vai fi Vem pra cima do pai Pra ver se vocês não estão Uma puxoada na cabeça Vem Tá, eu tenho que matar um caranguejo Deixa amanhecer Porque eu acho que os caranguejos Não estão de noite aqui Deixa eu ver outra missão Skin to cry Pra mim usar o caranguejo De alguma forma, né É, minha faca O que você quer que eu use minha faca aqui Deixa eu entender Esfolie o caranguejo usando a sua faca Ah, tá Que coisa, né Que coisa bonita de se ler Ele quer que eu mato o caranguejinho Esfolie ele ainda Cadê o caranguejo Ó, eu queria Fazer minha cabaninha ali, né Mas tá difícil, hein Corra, menor Respondeu o mineirinho aqui, né Aproveitar Amanhece nunca Deixa eu ir vendo aqui O que dá pra gente Tá Você segura o F Ele abre, acho que um Tipo um crafting Mais rápido Acho que é isso Ainda tô Não tô nem nível 1, velho Que vergonha Deixa eu ver o que a gente tem pra fazer Aqui depois Mais pra frente, né Quando tiver level 1, level 2 Nossa, dá pra fazer umas estruturas gigantescas, hein Olha isso Tá maluco Deixa eu ver como que eu tô de... Ah, tô com sede Já tomei os dois pouco já Mas tá amanhecendo Nossa, café tá gelado pra caramba Deixa eu pegar mais café lá Enquanto eu fico sentadinho Aqui na... Dendo o sol nascer Pô, coisa linda Que coisa linda esse jogo Deixa eu pegar mais café lá Rapaziada, calma aí Deixa eu ver Vamos lá. Nossa, o café requentado é ruim demais. Nossa, precisa esquentar o café aqui, mas fica muito ruim. Nossa, que coisa mais linda. Tá, apagou nossa fogueira. Durou a noite inteira, então... Muito bem-vindo a nossa fogueirinha. Cadê os caranguejos? Vou caçar os caranguejos, vou caçar os caranguejos. Engraçado, quando eu desci do barquinho pra cá... Teve até um caranguejo que me atacou, né, o lazarento. Mas agora eu não acho mais nenhum. Que bonita essa vida, né? Tem coco aqui? Não tem. Badeira. Badeira é sempre bem-vinda. Cara, não tem um caranguejo aqui, velho. Vem cá, passarinho. Vem cá, passarinho. Nossa, quase que eu peguei. Ai, eu ia comer já uma pomba. Tá. Tem que esperar aparecer algum caranguejo. Vai estar dormindo ali nesse filhão da manhã. Amanheceu agora, né? Eu sei o que, nossa. Cara, são sete horas da manhã, pô. Estão acordando ainda. Daqui a pouco sai da água algum. Vou ter que fazer isso. Deixa eu só pegar mais... Atrair algum... Opa, acho que eu achei um coco ali. O ruim, rapaziada, é que daqui a pouco vai acabar os coco, né? E aí, quando acabar o coco... Deixa eu quebrar aqui. Quebre. Quebre! Ué, caramba. Caraca, eu não consigo... Se eu tô com o item muito cheio aqui, eu não consigo pegar. Já tomei as duas raguinhas. Agora vamos quebrar ele pra gente conseguir comer o que tem dentro, né? Porque naquela hora eu não vi, mas a minha ideia de quebrar o coco deu certo. Olha lá, coisa linda. Mas a minha ideia só tá boa, né? Vamos ser sinceros aqui, rapaziada. Demorei um pouquinho pra entender o game? Tô demorando, mas... O importante... É que importa. Né? Cadê os caranguejos nessa... Ilha... Lazarenta, bicho. Vou tentar tirar meu barquinho dali. Olha, lascou, velho. Porra, menor. Lascou, meu barquinho ficou preso aqui. Ah, fui andar de noite também? Olha que bolsão de areia aqui, eu não vi. Ai, eu tinha comida ali. Hum. Quer saber? Eu acho que eu consigo guardar alguma coisa pra cá ou não? Bom, não sei se eu consigo guardar alguma coisa pra lá, mas tá bom. Caranguejinhos! Cadê vocês, meus filhos? Ai, quase que eu peguei o passarinho. Bom, é pra tá perto da areia, né? Os caranguejos, não é? Ou eu tô louco? Ou eu tô maluco? Um dia sobrevivido. Será que é level ou é diesel aquele negócio, hein? Deixa eu ver aqui. Ah não, é level mesmo. Vai que agora eu tinha liberado o negócio pra fazer ali, né? Caraca, agora... Ah, eu jurei que era um caranguejinho. Eu não tenho mais nenhum caranguejo no mapa, mano. Lazarenta esses caranguejos, fala pra você, hein? Tá, deixa eu dar uma olhada o que que tem nessa... Tá, tem mais um Cuca ali. Tá cheio. É, não dá pra pegar nada, não. Agora eu fiquei triste que eu prendi meu barquinho ali e eu queria pegar o barco pra ir na outra ilha lá, ó. Uh, verdade! Deixa eu jogar meus itens aqui, que tem um barquinho aqui pra gente explorar, enquanto não aparece nenhum caranguejo. Não sei se é uma boa ideia ficar jogando comida, né? É melhor jogar essas madeiras. Deixa eu jogar essas madeiras e eu vou pegar todas as suas comidas de volta. Não me parece ser uma boa ideia jogar comida fora, não. Tá, vambora. Vamos lá naquele barquinho lá, que os caranguejos estão de greve, não quer aparecer aqui pra mim, só porque sabe que foi a parte da missão, matar um caranguejo. Filhos da mãe, velho. Não vai aparecer mesmo, não. Vamos no barquinho aqui, ver se tem alguma coisa aqui. E aqui eu acho que não entra tubarão, não, né? Tá, temos pneu. Pra quê? Não sei. Vai ter um pneu aqui. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Tá, pegamos. Ah, tem um inventário cheio. Aí, gente, por favor, que não perca a minha... Tá, depois eu venho pegar os seis aqui, então. Mas não dá pra pegar tudo, né? Hum... Não sei porquê, mas essa corda me parece que vai ser muito bem, muito, vai ser muito útil, cara. Aí, não dá pra me jogar nada fora. Não, deixa assim mesmo. Não dá pra jogar nada fora. Essas portas aqui abrem? Acho que não. Tá, tinha algumas coisinhas boas aqui pra pegar. A gente pegou. Aqui ainda é o Recife, né? Ainda tem os coralzinhos. Aqui é de boa. E aqui é de boa, vim andando, já andando. O problema é ir mais pra longe, né? Nemo! Deixa você viver, né? Quero ser o fã quando era criança. Vamos dar aquele rolê de novo na ilha. Oh, 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 caralho, caralho. Seu lazarenta, eu peguei você. Foi só uma porrada. Ah, tem que pegar isso. Fica aí, hein? Sai daí, não. Calma aí. Cara, que inventário pequeno. Aventário esses trambolho aqui, né? Aí também eu tô querendo demais, né? Tão de treco que eu tava... Pelo que eu entendi, os itens não somem do chão, mano. Ai, credo. Oh, isso é desgastante. Credo. Tá, esfolamos o bichão. A gente fez um monte de missão ali, né? Sem querer, querendo. Cookie de Krab comeu... É, eu acho que vou ter que fazer alguma coisa pra queimar ele pra comer, né? Deixa eu só confirmar no Google Traditor. Ou, como podemos dizer no Google Traditor. Mas eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu vou ter que queimar ele pra comer, né? Ó, cookie. De Krab comeu o caranguejo. Nietzsche. Bye. ATT. Atualização. Ah, não. É ataque. Eat to... The Camp. Fight. Cozinha carne e caranguejo, coloque na fogueira. É, é o que eu tava... É, eu não confiei no meu Ingrist. Isso que é o problema. A minha ideia... A minha ideia tava certa. Acho que vou ter que fazer outra fogueira, né? Aquela fogueira ali já... Elvis. Puta, eu tenho que pegar madeira. Eu acho que aquela... Eu acho que essa fogueirinha aqui já é Elvis, já. Fala a verdade. Level Up. Aí, como que a gente faz fogo aqui mesmo? O que eu tinha pego pra fazer fogo aquela hora? Ai, caramba. Fiz caquinha. Puta, que pariu. Fiz caquinha braba. Dá braba. Caramba, bicho que porra, velho. Tá, pronto. Mas como que faz fogo? Eu não lembro como que eu fiz fogo aquela hora. Será que eu preciso das folhas? Ah, é. Preciso da folha. Caramba. Calma aí. Eu acho que eu preciso da folha, na real. Não. Como que eu fiz fogo aquela hora? Não. Não faço ideia como que eu fiz fogo aquela hora. Gente. Vou ter que pedir ajuda pros universitários aqui, hein. Como que eu fiz fogo aquela hora? Não, tá aí. Daqui eu fiz, certo. Será que eu preciso de corda? Alguma coisa assim? Calma aí. Vou pedir ajuda pros universitários. Deixa eu pegar ajuda com os universitários aqui. Rapaziada, calmou. Ah, tá. É, eu tinha feito fogo sem querer querendo e eu não tinha aprendido, né. Eu fiz na cargada que eu não aprendi como que fazia o fogo. Mas agora eu entendi. Eu tenho que fazer esse courinho aqui, ó. Sabe fazer o courinho com esses dois? Não. Vou pegar mais uma madeirinha. Ah, tá. Pra mim fazer o fogo, eu preciso fazer o courinho. Tá, vamos aprendendo. Devagar e sempre. Foguete no terreno. Marcha. Tinha um monte de madeira aqui no meio, hein. Não vou nem tentar quebrar nada que eu sei que tinha, ó. Ó, ó. Todas perdidonas aqui no meio, ó. Eu vou fazer nosso horinho. Ah lá. Vamos fazer nosso foguinho. Uga, 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 uga. Uga, uga. Eu acho que eu tinha um... Nossa, eu tinha um horinho aqui. Eu achei que ele quebrava. Olha lá. Que bonitinho. Cara, jurei que o horinho ele sumia. Ele quebrava alguma coisa assim. Tá bom. Quanto tempo a gente vai saber que tá bom? Vai acabar mudando de cor a carne. Deixa ela assar um pouquinho. Fazer um churrasquinho. Tá pra ir pra fazer um churrasquinho. Falta só a cervejinha gelada. Fica aí, hein, sol. Não vai ficar noite, não. Ok, gente. Tá, fiz caca. Não tava pronta ainda não. Bicho animal. Ah, tô fazendo negócio de água. Me sentindo já um... Homem das cavernas. Vem você. Vem você também. Um eu vou utilizar pra fazer aquele trecozão ali. Que Joe não... Joe não conosco. Não sei pra quê eu vou fazer isso, mas vou fazer. Acho que ele serve pra mim encher de água, né? Já que eu consigo encher com água assim, ó. Tá. Não. Tá, não entendi pra que serve o trem ali ainda. Mas tá bom. Já fiz também. Eu já deixei aqui separadinho que a gente vai utilizar em algum momento. Deixa eu ver qual que são as próximas missões ali. Kutidown. Eu vou... Colocando no Google Tradutor. A palm. Tá, tem que pegar 3. 3, sei o que que é, né? Ó, tá escrito chope ali. Será que é pra tomar um chope? Tá. Bivis íntio. Bivis íntio. Palm frondes. Tá. Corte uma palmeira com machado e corte as folhas com... Em folha de bananeira. De palmeira. Ah, tem que fazer um machado, cara. Tem que fazer um machado, cara. Não acredito. Crude. É isso aqui? Acho que é esse machado. Não, peraí. É esse aqui. Crude Axe. Crude Axe. É isso? Axe. É. Nossa, tem que fazer dois negocinhos desse aqui. Duas pedras. E eu vou fazer uma armadeira. Ah, já tá escurecendo. Não, não é possível, cara. Esse jogo aqui é uma sacanagem. Esse jogo aqui é sacanagem demais, por ser humano. De uma madeirinha. Eu acho que madeira a gente tem lá. Nossa, já tá escurecendo já, velho. Não, porra. Pra amanhecer, isso aqui é um saco, né? Mas pra ficar de noite... Aqui, palme tree. Vamos derrubar. Madeira! Aí, eu virei um selvagem. Calma aí, tá. Eu tenho que pegar... E eu vou ter que cortar. Eu acho que na hora de cortar, tem que ser a faca, né? Acho que é, né? Ai, não tô enxergando nada. Calma, calma. Ai, gente, não tô enxergando nada. Cadê o meu trem de fazer fogo? Aqui, tá. Aqui, fire. Nossa, mano. Tá tudo... Tá muito escuro o jogo. Aí. Nossa, que salvou, salvou. Eu vou ter que cortar com isso daqui. Olha o machado. Não, era com isso aqui mesmo. Demora mesmo. Eu acho que agora eu vou ter que fazer a cabaninha, né? É. Faltando uma corda só. A corda tinha alguma corda jogada aqui? Acho que eu não tinha corda jogada, não. Deixa eu fazer uma corda aqui. Tá, agora eu acho que dá pra gente fazer a nossa casa, hein? Precisa de treinadeira. Caramba, Zé. Que treco chato, mano. Posso pegar a madeira agora ou não? Tá difícil. Uhul! Caramba, menor. Vambora. Vem a cozinha pra fazer a nossa casinha. Dá pra dormir? Salvamos. Vamos tirar a nossa cochilinha. Não, vou ter que passar pela noite mais. Será que a casa destrói ou ela continua aqui em pé? Ai, tô com sede. Caramba, olha lá. Aí lascou, hein, rapaziada. Deixa eu só ver esses trequinhos aqui. Water skill. Vou ter que fazer esse crafting aqui. O coco eu já fiz. Vai precisar de... Dei três pedras. Entendi. Tranquilo, tranquilo. Não criando os cânicos. Ixi, esses... Fogueirinho aqui já deu ruim, já, hein? Tá, nossa, a gente tá morrendo de sede. Não é com pouca sede, não. A gente tá morrendo de sede. Por que tinha um coco perdido aqui? Deus ouviu minhas preces. A pega e já toma. Boa, cachorro. Deixa eu quebrar ele e já comer. Ah, esse trem aqui enche tudo. Eu tô preocupadaço aqui. Eu tô preocupadão, mano. Essa latinha aqui, ela enche tudo. Deixa eu pegar pedra, que eu acho que vai precisar de duas pedras, né? Seguinte, deixa eu fazer o... Deixa eu colocar aqui de... Marcação ali. Pra mim saber o que eu vou precisar. Mais duas pedras. Tá, a pedra a gente pegou. Deixa eu largar essa pá aqui, porque eu não sei se essa pá aqui vai ser de utilidade agora, não. A gente já pegou um paninho. Agora a gente precisa só fazer uma corda. Corta o que eu já preciso fazer, né? Acho que é só uma corda, né? Que eu tenho que fazer. Deixa eu ver. Ah, mas eu preciso de quatro desses. Tá. Já pegamos um. Cortar uma graminha aqui. Dois. Dois. Onde é que dá pra cortar? Nossa, dá. Ele tem que dar um monte de negocinho. Tá bom. Tá, já vamos fazer uma cordinha aqui. Já pegamos a corda. Vambora. Que isso. O cara tá muito sobrevivente, velho. Aqui. Ah, com qualquer chuvinha ele já vai, ó. Encher de água ali. Esqueça. Esqueça tudo. Muito interessante isso daqui. É, não tem, né? Não tem água aí. Mas eu achei interessante, hein? Ah, mas ó. Da hora. A gente já tem nossa casinha. Deixa eu salvar aqui, né? Nossa, está tudo aqui no chão. Acho que tem uma nuvenzinha escura, né? Será? Bom. Espero que não. Deixa eu abrir o tradutor aqui de novo. Vamos ver qual é a próxima missão ali. Fio. Eu acho que tem alguma coisa com esse negócio de água aqui, mas... Tá escrito water ali, né? Mas deixa eu traduzir certinho pra mim não fazer caquinha. Tá. Enche a água ainda com folhas fibrosas ou folhas de palmeira. Ah, tá. A gente precisa... Nossa, vou precisar de folha, mano. vai ter que ser você mesmo parceiro, você mesmo vai ter que cair, vamos, olha o minecraft, o minecraft pelo menos eu consegui bater com a mão, nossa fiquei com medo de cair ali em cima velho, vou chorar já, deixa eu pegar esse coco aí, posso pegar esse coco aí, posso pegar esse coco aí, vai, tem que soltar as farmeiras tudo, vem, vem pro pai, vem pro pai, ai eu bebi água deu certo, dois dias sobrevivaço, pra quem achou que não ia passar de um dia já estamos segundo hein, quem criticou nós na ilha criticou hein, aqui ó, o que vem de baixo não me atinge, só formiga, vem, tá, a gente tem que construir um Hummer, craft Hummer, não preciso nem, nem, só procurar o que que é Hummer aqui, Groot Hummer, será que esse trenzão aqui, esse cabuloso, tem nada com o nome Hummer aqui não né, ah, craft é Hummer, tá, Hummer eu acho que é só esse trem aqui ó, que tá escrito Hummer, crude Hummer, deve ser essas madeironas, aqui não tem nada escrito Hummer, ah tá enchendo de água ali que da hora, essa água aí na verdade é cocô de pomba né, que tá passando aqui por cima e eu tomo depois, olha que maravilha, nutritivo, tá aí o outro é craft, vem construir o que é, a wood, foundation, criar uma base madeira, já tá começando a fazer casinha já né, já tá com casinha já, com gracinha já, deixa eu botar o Hummer aqui no meu, na minha mãozinha aqui pra mim saber o que que eu tenho que pegar, pedra, e tem que fazer corda, vocês ficam, por que que eu largar esses trecos, eu preciso de fazer corda, e eu precisar de pedra, então eu vou ficar enchendo meu inventário ou não, bora, calma aí coco, você fica aí que eu vou te utilizar depois, hummer, já upei de level isso né, muito obrigado, mais um, é quantas cordas, só uma né, tá, corda a gente já fez, cuidamos de duas pedrocas, alô pedrinhas, quando eu não queria pedra aparecia toda hora uma né, agora não aparece mais nada de pedra, só que eu não larguei nenhuma, ah eu peguei um monte também né, todas as pedras do jogo eu já tinha pego já, ah eu acho que é isso que a gente fazer né, é, ah tá, isso aqui vai servir como pra fazer uma base, entendi, 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 calma, ah lá, wood foundation, precisar de quatro madeira, wood stick, madeira normal mesmo né, não será que não vai pedir aquela madeira grande não, wood long, não, wood stick mesmo, então é outra mesmo, menos mal, achei que ia ter que carregar esses, esses troncão aí nas costas já, aqui, aqui dá pra pegar, calma, é mais rápido, é que esse tanto aqui já dá pra fazer já, o foundation lá, dá, vamos, 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 peraí, não tá tudo aqui, acho que eu tinha jogado algum item, que eu sou cabeção, a gente já joga as coisas no chão aqui, nem, nem tchum né, Como é que da hora mano, a gente vai construindo, toma, pega essa base aqui ó, nem os pedreiros da minha cidade fazem daqui ó, Pega pra você ver, tá bom, já fiz aí, o que que eu tenho que fazer depois disso, será que eu tenho que construir uma casinha aqui, ou acabou as missões mesmo? Vai fazer as paredinhas, mas não vou fazer casa agora não, tem essa casinha aqui minha, Ah, já jogamos água, estamos de boa, tá, eu acho que não, acho que é só pra sobreviver agora hein, Acabou as missão, deixa eu aproveitar pra ver as outras coisas, então, veículos ó, Ó, esse daqui já dá pra fazer hein, vai precisar de 14 madeira, e esse daqui precisa de... E bastante coisinha também, ah, os pneus velho! Os pneus também são bem-vindos hein, Vamos dar uma explorada aqui em volta da ilha rapidamente, Ah, ali ó, tem um barquinho ali, será que tem alguma coisa de barco ali, vamos ali ver, Ele tá perto da ilha né, mas longe disso aqui eu não vou não hein, Deixa eu botar a facosa na mão, Nem sei se dá pra subir nesse barco pra falar a real hein, Ah, aqui ele tá ficando fora da costa aqui, já não é um... Eu não acho que é uma boa ideia não, Mas vamos ver se tem algum trem aqui, nossa que barulho que é esse? Ah, tá cheio de rato aqui dentro né, Barreu! Ah, aqui não tem nada, é só um barquinho mesmo! Ah, falando isso, cadê meu barco? É aquele treco ali, será? Mas cheio de ilha em volta mano, tinha que estar com meu barquinho ainda! Pô, que sacanagem mano! Será que aquele ali é meu barco? Pô, tinha que ter como tirar ele da areia né mano, que sacanagem! Olha lá, tá ali, dali não vai sair não! Tá, deixa eu salvar aqui, que eu já vou finalizar a live por aqui! Salvou! Bom rapaziada, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui! Próxima live a gente continua aí sobrevivendo no Strand Jeep, fazendo nossa casinha e tudo mais! Eu achei que a gente, eu achei que eu não ia conseguir nem fazer isso daqui! Porque o jogo parecia ser bem difícil! Mas, ele meio que te ajuda ali no começo, então esse tutorialzinho ajuda bastante! Então até a próxima live, muito obrigado a todo mundo e fui! Valeu! Fechar aqui né, esse trem!